Carta de Paulo aos Efésios Efésios, capítulo 1 Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos seus filhos por adoção em Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, a qual nos deu gratuitamente no Seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, nos fazendo conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propôs nele, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele também, fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o bom conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vocês estão, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até que Deus nos resgate como sua propriedade, para louvor de sua glória. Por isso também, eu tendo ouvido falar da fé que há entre vocês no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças, me lembrando de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, dê a vocês o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, sendo iluminados os olhos dos seus corações, para que saibam qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, o mesmo que operou sobre Cristo, ressuscitando Ele dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vendouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Efésios, capítulo 2 Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais outrora andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos antes, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais também. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça somos salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou antes para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se que outrora vocês, os gentios da carne, chamados de incircuncisos por aqueles que se chamam de circuncisos, feita pela mão dos homens, estavam naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, pelo sangue de Cristo, chegaram perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela, matado a inimizade. E quando veio, Ele evangelizou a paz para vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo espírito. Assim, pois, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos, e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também nós juntamente somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios, capítulo 3 Se é que tem desouvido sobre a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras, escrevia vocês, pois quando lerem, poderão perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora, no Seu Espírito, aos Seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi feito ministro segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do Seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas para que agora seja manifestada por meio da Igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, eu peço que não desfaleçam diante das minhas tribulações por vocês, as quais são a nossa glória. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome para que, segundo as riquezas da sua glória, conceda a vocês que sejam robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior e que Cristo habite pela fé nos seus corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, possam compreender, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejam cheios da inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios, capítulo 4 Rogo a vocês, eu, o prisioneiro no Senhor, que andem como é digno da vocação com que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foram chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, e que age em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, o que é isto que ele subiu, se não que também desceu as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos e outros como profetas e outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado do homem perfeito, na medida da estatura e da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andem mais como andam os gentios, na vaidade de suas mentes, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo-se tornados insensíveis, se entregaram à lascivia para cometer com avidez toda sorte de impurezas. Mas vocês não aprenderam de Cristo assim, se é que ouviram e nele foram instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a se desfazerem quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas paixões carnais do engano para se renovarem no espírito de suas mentes e para se revestirem do novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Portanto, deixem a mentira e falem a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deslugar o diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que têm necessidade. Não saia de suas bocas nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa e necessária para a edificação, a fim de que transmitam graça aos que as ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam removidas de entre vocês, bem como toda malícia. Antes, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, como Deus também os perdoou em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 5. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e andem em amor como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vocês, como convém aos santos, nem baixaria, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes, ações de graças. Porque vocês sabem muito bem disto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejam participantes com eles, pois outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Andem como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade. aprovando o que é agradável ao Senhor e não se associem com as obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenem elas, porque as coisas feitas por eles em oculto, até mesmo dizer, é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta do que dormes, levante de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vejam diligentemente como andam, não como tolos, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com o vinho no qual há devassidão, mas se encham do Espírito. Falando entre vocês em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor em seus corações, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, se sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres se submetam aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos amem as suas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela a fim de santificá-la, tendo purificado ela com a lavagem de água pura pela palavra para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos, quem ama a sua mulher ama a si mesmo, pois nunca ninguém atacou a sua própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque nós somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Todavia, vocês também, cada um, individualmente, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher ame e reverencie o seu marido. Efésios, capítulo 6 Filhos, sejam obedientes a seus pais por amor ao Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos, mas criem eles na disciplina e correção do Senhor. Servos, Obedeçam a seu Senhor e segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade no coração, como servindo a Cristo, não servindo somente na vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um, seja escravo ou seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Senhores, façam o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor de todos vocês está no céu e que para com Ele não há diferenciação de pessoas. Finalmente, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Se revistam de toda a armadura de Deus para poderem permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo em trevas, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, usem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecerem firmes. Estejam firmes, tendo os lombos cingidos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada a Palavra, no abrir da minha boca, para que com intrepidez eu faça ser conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Ora, para que vocês também possam saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, informará vocês de tudo. Eu envio ele a vocês para este mesmo fim, para que saibam do nosso estado e ele conforte seus corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Amém.